Essa é a história aqui ó, essa é a história. Saiu em todos os sites essa semana, aquela histeria de Facebook, de Twitter, de rede social. E agora, como se isso não bastasse, Nicole Bollos, as feministas mais radicais na porta da emissora fazendo uma manifestação. Claro que nós vamos dar voz a essas moças, não é? Nós precisamos dar voz a todos aqui nesse programa. O repórter Vesbo, lá está a Vesbo. Pode falar, meu querido. Emílio, dá uma barulhada aqui. Pelo amor de Deus, vamos organizar aqui, por favor, calma, calma. Vamos organizar isso aqui, calma. Calma, calma, uma por vez. Eu quero falar... Calma, calma gente, pera. O que que tá acontecendo? O que que vocês vieram pra cá? No caso do abuso da Nicole, isso não dá certo. O Brasil tá vendo essa coisa errada e não toma nenhuma atitude. Sim, mas qual que é o problema? A gente pode passar a matéria no ar? O assédio. Não, não pode passar no ar. Não tem que passar no ar, é o assédio. Pera aí, calma. É o seguinte, tem uma senhora aqui que tá preocupada. Você tá desde que horas aqui? Olha, isso aqui o dia inteiro hoje, entendeu? Pra falar sobre esses ordinários, cachorro, sem vergonha. Eles esquecem que nós mulheres equipamos eles do mundo. O Geralt Thomas, ele fez uma brincadeira, afinal, ou não? Isso daí não é brincadeira, não. Tem uma brincadeira, não. Calma, calma, gente. Calma, calma. Emílio, eu penso... As... Calma. É, é, velho. Calma. Estão... Elas estão... Pera aí, pera aí, muita... Calma, vem cá. Pera aí, vê os gols que eu disse aí. Já, vem cá. Pera aí, silêncio, silêncio. A gente tá ao vivo aqui. Silêncio. Você, você tá desde que horas aqui? Tô desde sete horas da manhã fazendo protesto pra aquele cachorro safado. Cachorro safado, o Geralt Thomas. Isso, aquele ordinário. Pissa no público. Ele fez isso com aquela própria moça. Agora pensa, encontra uma dessas meninas sozinha. O que que ele vai fazer? O pânico é um programa de brincadeira. Você acha que a gente... Brincadeira? Isso é brincadeira? Eu não conheço por isso brincadeira, não. Isso é uma opinião pra... A verdade não foi a brincadeira do... Foi a brincadeira do Geralt Thomas com a Nicódia. Não existe brincadeira, não. Calma. Calma, gente. Calma. Por favor, Vesgo. Por favor, Vesgo. Vamos, vamos... É melhor cortar. Corta o Vesgo lá. Corta o Vesgo, porque as mulheres... Você viu como elas estão nervosas. Elas estão nervosas. Você não sabe. Vocês não têm ideia como é que ficou o Twitter essa semana. O assanhamento. Eu tenho a informação que Maurício Sticer está monitorando este programa agora, do UOL, para ver... Sério? ...essa matéria. O desdobramento dessa matéria. Sabrina Sato, você acha que foi feito muito sensacionalismo em cima dessa... Digamos assim... A matéria. A matéria você não viu. Você não pode dar palpite. Por quê? Você não viu. Você viu a matéria? Então, por isso que eu acho que tem que proar, pra eu poder ver. Vendo a foto, o que você achou? Você achou um ataque? Um assédio? Não, porque pode ser uma brincadeira dele também. Pode ser uma brincadeira. Pode ser uma encenação. Ele é um ator. A gente também não é... A gente também brinca. Às vezes ele está brincando. Então, a gente tem que ver pra poder... Entendeu? Tomar a conclusão. A gente não pode ter preconceito com ele. Criar alguma coisa ou não também? Se o público me permitiu, eu passarei a matéria. Se essas mulheres ficarem aí fazendo esse escândalo, eu vou ser obrigado a cortar. E aí nós não vamos assistir isso. Vai ficar por isso mesmo. Eu acho que tem que passar. Você quer ver? Olha como é que está lá fora. Não, até pra elas poderem entender o que foi. Numa foto não dá pra entender. Muito bem.